Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Keyla Léo, sou a criadora do curso Mentalidade Feminina Revelada e você que quer entender sobre mulheres, quer se dar bem com mulheres, acesse, clique aqui embaixo na descrição do vídeo, no link da Hotmart, corra lá, porque lá tem todas as formas de pagamento facilitando para que você adquira esse curso e mude a sua vida, mude a sua visão de mundo e mude o destino da sua história, da sua situação amorosa. Vamos lá, a dica de hoje é o seguinte, ela vai para a macharada que está aí do outro lado que vive me perguntando sobre algumas dicas em relação às mulheres. Você é homem que acha a mente da mulher uma coisa difícil de ser compreendida, Eu quero dizer para você que quando a mulher chega para você e diz bem assim Fala a verdade, diga a verdade, parceiro, corre, que ela está sabendo de tudo Quando a mulher manda você falar a verdade, ela já sabe de tudo, já tem prova, já tem a narração com vírgula, com ponto, com exclamação. Então quando a mulher chegar até você e falar bem assim, diga a verdade, meu irmão, ajoelha, chora, diz a verdade, porque ela sabe. Então não adianta mentir. Para de ser hipócrita, de ser mentiroso. É mais fácil uma pessoa perdoar uma sinceridade, uma verdade dita de peito aberto, dita com arrependimento, do que uma mentira deslavada. Tem homem que quer sustentar a mentira e cria mais mentira e mais mentira. E a mulher, meu amigo, quando ela fala fale a verdade, ela sabe de tudo. Então corre, que a coisa aí já está descoberta. Então veja, dica de hoje é a mulher fala a verdade, meu amigo. Fale a verdade. Então não você sabia de hoje, a dica é... Se liga, porque quando a mulher fala, meu irmão, ela já sabe. Bom, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, porque aqui cada dia é uma programação, um vídeo diferente, único para transformar a sua vida, simplificar a sua vida e te ajudar a ser feliz. Fui!